Mano, isso é o seguinte, eu tenho que falar isso muito rápido, eu tava jogando força, tem uns canguru ponto comigo, a situação tá maluca, mas é o seguinte, muito rápido, aí no topo da descrição tem o link do aplicativo Launchpad, ele é muito louco, todas as instruções da Microsoft tem efeitos incríveis pra você poder brincar neles, e o melhor, também linkando o seu perfil, no link que vai estar aí no topo da descrição, você acumula pontos em cada postagem que você faz, e quanto mais você faz postagens, mais pontos você acumula, e você pode trocar esses pontos por produtos exclusivos da Microsoft, controle, DLC de jogo, sério, A parada é incrível de verdade, e o melhor, quem for mais criativo vai ter chance de jogar comigo, lá no dia 27, no evento de lançamento do Day One do Forza, ai meu Deus, os canguros tão vindo, os canguros jogando E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Forza Horizon, e hoje estamos aqui em Outback, que é a minha região favorita do jogo, é o deserto, e eu tô com o meu AMC Javelin aqui pra vocês, eu queria, opa, não rasga a marcha não, Patop Deixa eu só dar uma pausada aqui então, só pra mostrar pra vocês um pouquinho deste carro incrível, e hoje a gente vai dar um rolezinho aqui pro Horizon, é meu campeonato no nível mais alto, deixa eu pegar o controle do drone aqui Estamos aqui no drone, né, pra que vocês possam ver, eu acabei de estilizar ele dessa maneira, né, foi basicão, os servidores da Xbox tão muito ruim, tanto que essa hora eu ia tá gravando FIFA, mas acabou que não deu E eu decidi pegar o Xbox aqui, mas eu não consegui nem pegar estilão lá, nem eu mesmo desenhei esse estilão aí pro carro Tá bonito hein, cuzão, tá bonito, isso não dá pra falar nada não, ainda dá pra terminar um pouco mais, fazer uns detalhes Eu quero fazer aqueles grupos de vinil, sabe? Então, desenhar umas paradinhas legais, tipo uns personagens bacanas e começar a colocar nos meus carros Mas qualquer dia que eu tiver com mais tempo, com mais paciência, eu paro e faço isso, beleza? Hoje vamos correr aqui pelo, como é que eu não me explico, meu nome é? Pelo Outback, né, só lembrar da comida, da costela com barbecue Que aí você lembra A gente tem algumas proezas aqui pra fazer, mas as proezas não é o tipo de carro ideal pra fazer Agora, os circuitos a gente consegue, então tem esse circuito aqui que eu já terminei Que beleza hein, pato-chefe Que beleza, não sou nada Aqui ó, tem corridinha aqui ó, então beleza Aqui a gente tem uma proeza no caminho, certo? Vamos lá descobrir que proeza será essa Eu acho que talvez esse aqui não seja o carro ideal pra fazer as proezas não Nossa, tá muito alto o volume do jogo, deixa eu abaixar um pouquinho As proezas, o esquema das proezas é Deu falha abaixar, ok Ah, pior que já tá no volume razoável Vou abaixar ainda mais Vou abaixar pro 2 e aí eu acho que já vai tá abaixo demais As proezas, o ideal é que você faça ela com carro tipo classe S1, S2 e tal Isso aqui tá classe C ainda Por quê? Porque as proezas são a mesma pra todos os carros, né? Então, por exemplo Eita, pô, acho que eu estou vendo essa câmera, não sei ainda não Então, por exemplo, o radar O radar você tem que bater o recorde do radar, tá ligado? Independente do carro, né? Ele não classifica, assim Então ele só vai te dar lá o número, né? Do que você tem que bater E você tem que bater Eita, beleza Eu só não me liguei que esse carro aqui tá um pouco sem controle Eu dei uma mexida na estrutura dele e tal Eu deixei ele mais pesadinho pra tentar manter o controle Tudo bem que eu peguei uma chuva aqui que não era muito esperada Deixa eu apagar essa música aqui Porque ela vai ficar na nossa cabeça Na hora que for rolar a corridinha eu até posso colocar Mas agora eu quero trocar uma ideia com vocês Então eu posso deixar um pouquinho mais baixo, né, jovens? Por dentro a gente tem o carrinho Porra, é aggressive, né? Aggressive Eu coloquei aquele capô ali Com aquele motor saindo ali Aquela porra me atrapalha pra caralho Eu não consigo enxergar nada com ele Olha o bolinho de chuva que gostoso, ó Super carro e chuva, né, cuzão? Eita, porra Vamos lá Eu não troquei de cadeira, velho Vacilei de ter trocado de cadeira Essa cadeira aqui quando eu freio Ela sai do lugar, tá ligado? Isso me atrapalha pra cacete Ó, esse aqui, por exemplo É um radar que se não me dança Tem que bater 340, né, velho Bati 215 ainda com esse carro Que é uma quantidade bacana Mas, ó, faltou 107 Eu acho que eu nem consigo pegar 340 km Com esse carro aqui, cuzão Então a gente tem que pegar o carro S1 Quando você vai fazer essas proezas Eu até vou vir aqui e descobrir qual que é essa proezas Ih, é placa É placa, não Ih, não, essa aqui é pra essa proeza aqui, não é não Essa proeza aqui é o quê? Dificuldade fácil Lista de metas Vamos ver o que é isso aqui Depois a gente volta pro nosso carrinho Pra fazer um circuito aqui Mas deve ser levar esse carro em algum lugar Vamos ver Passeio pela cidade com o Rolls Royce Dawn É o carro que a gente vai utilizar agora A gente dá uma analisada no carro e vê se ele é maneiro É de nível fácil essa proeza aqui Eita porra, é bonito demais, cuzão Corra até o destino Vambora Beleza, manteve, foi Acho que eu vou Queria até mudar um pouquinho de câmera Só pra Não, peraí Freio aqui Eita, não precisava ter freado Não, podia ter cortado pelo Pelo meio da terra ali Vambora São 12km Confirma a produção Caralho, de um carro esquisitinho Tem seis minutos pra chegar até lá Então, beleza O negócio aqui vai ser o que? Se tá nível fácil Provavelmente eu tenho um ângulo aqui Pra pegar uma velocidade absurda Ô, louco Olha, vocês viram aqui Ih, ó o bichinho ali Vocês sabem pra que serve isso aí, né, mano? Isso aí é pra mirar nos pedestres Tranquilo com a atenção Esse negócio aqui Pra não errar a mira Vocês viram que eu só fui Pra você não errar a mira Quando você quiser atropelar alguém Eu ouvi essa piada Alguma vez na minha vida Olha, piada, né? Piada Eu sou do tempo que as pessoas Tá, não posso bater senão Não vou chegar Eu sou do tempo que as pessoas Cantavam piada, né? Essa é uma piada de como é que era? O primo da cidade Ia buscar o primo da roça, né? E o primo da roça E ele tinha um carro tipo esse Que tem esses negócinhos em cima Aí o primo da roça perguntava Uai, primo Por que tem aquele negócio ali na frente? Aí ele falava Vai, é pra quando a gente vai acertar Algum pedestre, né? E tal Eita, porra Eita, será que eu tenho que cortar? Peraí Essas paradinhas assim Sempre tem um segredinho Tipo, nunca é simplesmente Chega até o objetivo É, ó Por exemplo Essa aqui tá longe pra cacete Eu já fiz essa aqui É muito difícil essa bagaça Tudo bem Vou ter que cortar assim Lembrei já Não foi com esse carro não Foi com o carro mais rápido E era mais difícil Então Vamos ver Meteu o Rolls Royce no meio da terra mesmo Foda-se Se liga O carro não combina com esse terreiro Nem a pau Tá, eu vou me arriscar Agora aqui Eu tô com o retroceder ligado Então isso aqui vai dar Fazendo retroceder Qualquer coisa Hum, esse negócio Tira muita velocidade Beleza Esses quilometrinhos que eu tô ganhando aqui Podem fazer a diferença lá na frente Tá, voltar pra pista ali, ó Eita, não é que a pista não é Mais pra frente Peraí Ai, não Isso aqui não podia acontecer não Deixa eu ajeitar aqui pra voltar E aí ele falava E aí ele falava Ah, é pra acertar É pra mirar no pedestre E não errar Eita Sério? Que isso dá pra voltar daqui? Fodão Ai, que merda Puta que pariu Não podia estar acontecendo isso aqui não, mano Ah, bugou o replay, velho Não é pra ter ficado Só problema Tudo bem E ele fala Ah, então Isso aí é pra acertar os pedestres Aí ele vai Mirando uma velhinha Assim, que tá na rua Tá ligado Aquele negocinho E pum Quando ele tá chegando em cima da velhinha Ele só dá aquele E tira da velha Eu tô me distraindo muito Trouxe ideia aqui Eu nunca consegui Desprestação no trânsito Mas tudo bem Vamos lá E aí ele Em cima da velha Ele desvia Quando ele olha pelo retrovisor A velha tá lá desmaiada Não sei o que Aí ele Porra, mas eu tirei da velha Aí o primo dele falou Ai, primo Isso aí tá torto A hora que eu vi que você errar Eu abri a porta É boa Vai, afiradinha Adorava quando era pivete Eu ficava imaginando a velhinha Com as perninhas pra cima Dava um pouquinho de dó Mas também não dava não Era engraçado, né? Como a gente é meio dark, né, velho? Tá, beleza Aqui eu acho que é melhor Eu me jogar nessa highway E nessa rotatória mesmo Porque eu ia jogar Pra fora Eu acho que já deu ruim Na real Sabia? Mas já foi mais de metade Do percurso Eu vou ter que caprichar Lá na frente Na real Deixa eu me concentrar Pra essa entrega aqui Vai, vamos lá Foca, patlófeles Foca, patlófeles Uhul Por mim aqui como Smoothie O foda vai ser aqui A rotatória Mas vocês lembram que tem um esqueminha Pra entrar Não sei se eu cheguei a filmar Essa entrega de carro Acho que não Mas aqui tem um esqueminha Esse é o esqueminha Tem mais um esqueminha Ali na frente Pra entrar na cidade Calma Calma Não perde controle Carrinho Beleza Não era a intenção Correr muito de Rolls Royce Não, mas valeu Eu queria correr Com o meu carrinho Vem lá Como é AMC Deixa eu ver Que caminho que o jogo Tá me dando Tá me dando Tá me dando em reto Beleza É o caminho mais fácil Dá pra ter cortado Ali agora há pouco Mas Não é bem um corte Ele é um É um retorno esquisito De fazer Esse carro Como ele não é muito bom De curvas Ele é melhor De disparada Já era Entregamos Ah, foi tranquilo Mesmo Deu um rolezinho Pauleira de Rolls Royce Eu queria ganhar esse carro Achei de maneira Pegaria até em terceira pessoa Pra gente poder curtir Um pouco a paisagem Olha, isso aqui Tá meio GTA Não tá não Muito GTA Caraca Legal Beleza É da hora Você dá uma olhadinha No placar de líderes Eu sempre gosto de olhar Mas eu acho que o servidor Hoje tá meio fraco Eu não vou conseguir Ó, eu passei o cara Do comando Lembrando A gente tem um comando E trocar o fio Vixe, agora vai ser Vai ter uma infinidade Gente, porque eu vi Que era 900 e pouco De número Ó, o cara fez Eu tô no top 91 De 1070 Beleza Tá tranquilo Vambora Beleza A gente fez a nossa parte Entregamos aqui O Rolls Royce E é bom que a gente Ganhou um pouquinho De dinheiro aí Porque eu gastei muito Naquele carrinho amarelo ali Ganhei mais um bônus Ok Quantos fãs Quantos fãs Beleza 35 mil fãs A gente tá com a meta aí De 1 milhão 440 de fãs Pra gente conseguir ampliar Mais um evento Talvez eu invista aqui No próprio Outback Podia voltar pro Outback Espero de verdade Que eu não esteja na cidade Se eu tiver A gente vai meter o teleporte Enfim O que eu fiz Eu peguei aquele carrinho amarelo Se não me engano Ele veio de roleta Pra mim Até em vídeo Eu não sei se foi ou não Mas aí eu dei uma equipada nele Então eu dei uma mexida Coloquei um chassi Dei uma mexida No motor dele Então ele tá um pouco mais potente Mas ainda está dentro Da categoria dele Que é a categoria C Então Vai tá bem gostosinho De jogar ali Tem umas provas bem legais Eu não adaptei ele pra rali E nem pra pista Eu deixei ele intermediário Então se a gente fizer Uma pista ali mista De rali intermediário Boa, já botou nele Inclusive que era isso Que eu queria Foi ele mesmo Que eu queria brincar Rapaz Já fizemos a nossa entrega Do Rolls Royce A gente tem fotinha Pra fazer por ali Mas a gente vai vir Nessa rotinha aqui Jovens Eu quero fazer uma corrida De exibição Com esse bonito aqui Deixa eu dar aquela Frey 8 Beleza Foi Vamos lá Vamos botar esse bichinho Aqui pra correr Depois que eu tiver mais calma Quando eu tiver mais tempo Eu juro que eu vou dar Uma personalizada melhor Nesse carro aqui Ou criar Principalmente eu queria criar Um adesivo Que tipo Que fosse bem a nossa cara Sabe Essa visão aqui nele Vai ficar ruim Por causa desse motor Mas vambora Ia Calma aí Quase Eita porra Eu vou perder o controle Se eu ficar Se eu ficar passando Com uma roda na terra Assim com ele Eu vou perder o controle Certeza Olha o trem ali Nosso querido amigo trem Foi Freiei Joguei Boa garoto Vambora Essa madrugada Eu joguei bastante Forza E eu tô ganhando Bastante fans E tal E oficialmente Minha região favorita É essa aqui Do Outback A região da cidade A Surfers Paradise Eu achei ela Bem mais chatinha Bem mais fechadinha Sabe Umas pistas Mais pentelha E fans E a primeira Byron Bay Eu acho É boa Agora eu quero Liberar a do meio Ali Dizem que a região Da floresta É muito legal Mas a gente vai Pra esse circuitinho Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Alguma corridinha Com esse meu Com esse meu garoto Circuito de rali Da mina Puta A única circuito Que tem aqui É esse Porra Tem que ir com o meu jipinho Mas eu não quero O carro que eu quero correr Eu não corro Gente Vamos lá Jip da Jurassic Park Eu nem mexi Nesse jip Oh meu Deus Ele só tava com o estilo Eu peguei o jip Botei o estilo nele E foi Foda-se Vambora Essa aqui é pra vencer Eu vou forçar mais ainda As curvas Que eu conseguir Aqui Eu não tava esperando Isso não Rapaz Perdez Eu forcei aqui Pra cacete Vambora Não para não Vamos pra cima Vamos pra cima Agora eu já conheço a pista Porra Tem duas curvas Só que precisa frear Nessa porra aqui Vambora Abri muito Nessa aqui Ok Vamos tentar fechar Agora Colar nos caras Se eu conseguir Estourar aqui Beleza Foi 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 Arranquei Passei Boa garoto Belíssimo Trapassagem Cruzão Vamos lá Eita Aqui dá pra forçar um pouquinho mais Mas beleza Joguei em cima do Drive Atar Tá Depois dessa arrancada aqui Da água Os caras correm demais Joguei em cima do Drive Atar De novo Foda-se Agora é hora de alcançar os caras É o segundo e o primeiro Ali na minha frente Mano Os caras dispararam na frente Essa reta aqui Talvez seja a minha salvação Mano E os caras dispararam na frente Cusão Beleza Consegui sair mais rápido da água Mas eu não consigo alcançar Esses primeiros colocados Não Mano Não Não. Não. Segundo lugar. Beleza, mano. Foi o melhor que eu consegui, mas tamo bem. Dá pra jogar mais um pouquinho ainda. Fiz a melhor volta da pista com 58 segundos. Se eu tivesse conseguido forçar todas nessa aí, eu teria ido mandado benzão, hein, mano. Mas beleza, liberamos isso aqui. A gente tá buscando liberar o campeonato, que é o campeonato mesmo que estoura de ponta. Então a gente faz três exibisõezinhas que te dão um pouquinho de dinheiro aqui, alguns fãs. E depois a gente vai pro campeonato, que é a hora que realmente a gente estoura de marcar a ponta aí na bagaça. Vem. Aí, ó. Quase 40 mil fãs. Beleza. Tá lindo demais, jovens. Vamos correr agora pra próxima corridinha. Espero que eu não esteja com esse carro aqui, mas se eu estiver, eu já sei que é um dos campeonatos prováveis. Se esse for o campeonato, eu preciso levar essa criança aqui pra oficina, né? Vambora. A gente tem aqui algumas proezinhas e pãs. Deixa eu ver de pista. A gente tem essa aqui, mas essa aqui eu já corri. Tem mais proezas, mais proezas. Eu não tô achando mais nada, velho. Como assim? Tem só proezas aqui. Tem proezas fáceis aqui, tipo essa. A não ser que eu fosse lá agora tentar fazer umas proezas, então. Esse percurso aqui eu já fiz. Por isso que ele tá assim. Ué. Tô achando mais nada. Não tô achando mais nada, cuzão. Mais nada. Tem uma lista de metas aqui. Acho que talvez o negócio seja realmente eu me mandar aqui pro festival. E eu pegar o meu carro o mais rápido possível pra conseguir cumprir algumas metas aí. Alguns radares. Vamos nessa, então. O pior é que eu já automaticamente fiquei no jipinho. Sério. O pior é que tem que dar pra isso aqui, ó. Ó. Só o carrinho do Jurassic Park aí, ó. Fugindo do dinossauro, cuzão. Partiu, cuzão. Vamos lá. Opa, aqui dá pra entrar na pista, beleza. Porque o festival Horizon, ele é fechado, né. Então você tem sempre que procurar essas pistas. Pra que você consiga entrar nele de buenas. Então, beleza. Primeiro de tudo o que a gente precisa fazer é dar uma fortificada nesse carro aqui. Deixar ele um pouquinho mais maneiro. E depois a gente precisa trocar de carro e pegar um carro um pouco mais rápido pra abater essas proezas que a gente tá enfrentando por ali. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui como? Na oficina. Mandar uns aprimoramentos de motor nesse aqui. Eu quero mais velocidade e mais arrancada nele. Essa habilidade dele é boa pra cacete. Então o que a gente vai fazer vai ser mexer nos pistões. Deixa eu ver. Ignição. Não, não, não. Válvulas. Aqui, ó. Pistões de compressão. Essa é a bomba, querido. Aqui, ó. Já sobe a arrancada dele. S1, S1 não. O carro mais foda que eu tenho é esse S2 aqui da Audi. Ele não é o ideal pra esse tipo de terreno que eu tô enfrentando aqui. Mas eu acho que com ele, pelo menos, a gente vai conseguir bater os recordes. Porque ele vai ter uma arrancada maneira, velho. Então a gente vai tentar jogar nessa bagaça. Deixa eu ver se eu consigo só dar uma melhorada na roda dele. Se eu conseguir mexer no kit de roda dele. Sem mudar muito a classe. Perde um pouco de aceleração e um pouco de arrancada. É um radar aqui que tá zerado, né? Um radar nessa estrada. Ele é 241 quilômetros. É um radar tranquilão. Vamos lá. Olha o barulho do carro. Se liga só. Tem um wheel spin pra fazer. Vamos embora. Beleza. Aquela mexida na roda que eu dei já deu uma arrumada legal no carro, mano. O radar é mais ou menos ali, ó. Eu vou passar por ele. O radar tá no meio da cidade, filhão. Pera. Ah, sério, amigo. Porra, dá pra ter pego bem mais, hein, mano. É 241 esse aqui. Alguém 36 mil fãs nessa brincadeira aí. Mas, mano, dá pra ter feito ele em 3 estrelas. Pera aí. Vou insistir. Foda-se. Pra eu me separar aqui. Beleza. Foi. Entrei na estradinha. Vamos embora agora. Vai. Não, amigo. 111. Faltou 30 quilômetros ainda. Deixa eu ver. Bom, esse aqui então já foi. Já consegui mudar as estrelas. Tá valendo. Ainda tem mais fãs pra pegar nele. Mas, foda-se. Esse aqui já é o suficiente. Precisava pegar 241. Mas ainda dá muito mais trabalho do que lucro isso aqui. Tem um desafio de drift aqui. Mas eu não tô preparado com esse carro pra drift. A gente tem um radar por aqui que tava tranquilão. Não tinha, não? Esse aqui é 322. Esse aqui a gente bate. Depois a gente já vem pra cá e bate esse aqui também. De 217. Já era. Vamos embora. Vamos ver aqui o bichinho correndo, hein. Agora eu preciso dirigir assim, senão eu perder o controle. 303. Era quanto aqui? 322? Caraca, como assim? Ele não tem sétima marcha, mano. Esse é o máximo que esse carro chega. Ele tem uma arrancada absurda. Mas ele não tem a sétima marcha não. Talvez eu precise melhorar ele um pouquinho mais lá nos carros. Mas ele vai mudar de categoria, né, velho? Essa é a parada. Mudar de categoria. É bom, talvez não. Se eu sobrar de espaço pra melhorar ele ainda, acho que vai ser o caminho. Depois eu vou ter que dar uma melhorada pra bater aquele radar ali. Vamos embora. Cadê o radar que eu quero? Consegui quanto? 133? Quanto que eu precisava ali? Bom, é mais um radar de arrancada, hein, mano? Mais um radar aqui no meio da cidade. É 200 e pouco, não é ele? É essa reta aqui, ó. Eita porra, peraí, beleza. Vamos posicionar, gira o carrinho. Ó, tem uma proeza aqui. Deixa eu só descobrir que proeza é essa aqui. Tem uma pista de drift. Qual que é a daqui? Tem uma lista de metas aqui, ok. Mas a gente vai focar nesse outro aqui, manos. Vamos lá, ó, é ali. É naquela reta ali, vamos embora. 200 e quantos, ah, 241, né? Caraca, velho, parece que esse cara... Ah, não, agora foi. Beleza, conseguimos mais uma proeza. A gente tá quase estourando o nosso limitinho de fã aí. Aqui tem algumas proezinhas pra completar. Quanto que é de drift que ele pede aqui? 45 mil pontos, mano. O carro não tá adaptado. Será que eu consigo mandar um desse aqui? Não sei, dá pra tentar. Eu tenho alguns sorteios aqui disponíveis. Vamos ver, eu posso ganhar uma Ferrari 48 GTB. Nossa, pior prêmio da roleta. Socorro, 4 mil, horroroso. Proeza aqui. Tem aquele radar que eu já não consegui porque meu carro não bate aquela velocidade. Tem algumas proezinhas. Bom, pessoal, é o seguinte. A gente vai finalizar por aqui. Esse episódio eu vou ficar jogando mais força. E se você quiser mais, se você quiser, se você curte essa série, deixa o seu joinha, seu favorito. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Tem muito mais coisas de força pra trazer. O jogo é gigantesco. E eu tô jogando aqui, velho. O Xbox agora, o volantil, não desligam mais. É o tempo inteiro rodando essa parada. Beleza? Então, muito obrigado por terem assistido. Beijinho nas suas mundinhas. Até a próxima. E valeu.